E aí rapaziada, beleza? Boa noite a todos aí. Já cheguei, trabalho graças a Deus, já tem um tempinho. Tomei um banho, galera. Já cheguei na broca, naquela broca, né? Com fome. Já tô tomando um caldinho aqui, ó. Caldo verde aqui, ó. Tá com maçã. Um pão. Já comi. É... Uns peixes, uns pés de frango aqui com macaxeira frita. Peixe salgado. Ela funciona, não. Esquentando a sopa aqui, ó. Panelada de sopa que a mulher fez. E é isso, então... Enquanto a sopa tá esquentando, eu tô aqui e lhe escando uma coisinha, ó. Vai dar uma fome, ó. Caldo reforçado, galera. Beco, calabresa, cerveja. É isso, cheguei. Aquele jeito com fome, né? Fome aqui, ó. Aquela farinha da bagulha, ó. Farinha paraense aí, ó. Quem conhece, ó. Tá vendo, galera? Ó. É os paraense. É os paraense que gostam, né, galera? Eu acostumei a comer porque eu morei... 24 anos no Pará. Aqui, ó. Essa é a farinha bagulha, chama. Essa é boa. Eu gosto. Camarão. Peixinho frito. Ó. Peixinho frito. Peixe salgado, galera. Ó. Peixe salgado. Então... Eu já comei um pouquinho de carne, porque vai dar só pesqueta. E é isso. Bora. Todos vocês são servidos. Aí, ó. Obrigado a todos que estão me acompanhando aí. Beleza? Vai lá na plataforma vizinha. Nós tem... Também. Nós estamos lá. Adriano Agra. Beleza? E é isso. E deixa sempre aquele like. Coraçãozinho aí. Para nós. Beleza? E é isso. Vamos que vamos. Enquanto a sopa já está mais boa ali. São 12 horas, galera. De trabalho, né? A gente está amostrando meio dia. Essa hora está com fome, né? É o café da tarde. Eu não gosto de comer nada, não. Gosto de comer quando chego em casa. Arrochar o nó. Ale. Sen... Sen, boa. Vamos lá pra subir. Vamos lá. Vamos lá. A galera vai levar o cabelo aqui, viu? Porque o misturo é o misturo de tudo. Tudo. Vai comer frango cozido ali. Os pés de frango. O macaqueira frito. Ó. Galera. Deixa eu ver. Vou pegar uma colher limpa ali. Só um minuto. Então galera, ó. Farinhazinha. Olha. Ó. Olha o jeito. Bom. Muito bom. Ó. Um peixinho salgado. É parelo. Bom. Ó. Aí. Hum. É meus amigos. Tamo de volta. Falei pra vocês que eu poupar mais um pouquinho de sopa. Aí ó. A panelinha é grande. Tá meia de sopa aqui ó. Mas também já. Por isso chega né. É. Tá quieto hein. Rapaz. Mas é isso aí. Forte abraço. Uma boa noite. Um outro final de semana pra todos. Que Deus abençoe. Beleza. É isso. A gente. O que leva dessa vida é isso. Comer. O que jeito que pode né galera. O jeito que pode. A gente come do jeito que fome da forma que pode. A gente pode comer melhor. Pode comer melhor né. É assim. Aqui a nossa comida. Nosso dia a dia é assim. É cuscuz. É sopa. É um peixe frito né. Vocês viram aí ó. É assim. É isso. Entendeu. É um ouro frito. É. É uma carne. É um bife. É um frango cozido. E aí por aí vai. A gente come o que tiver naquele dia. Mas é isso. Um forte abraço. Um bom dia pra todos. Um bom final de semana pra todos. Que Deus abençoe aí. Valeu. Obrigado a todos aí por estar acompanhando aí. Tá bom. Valeu. Fique na paz de nosso senhor e Jesus. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia. Um bom dia.